Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Ele dormia, deslizando pela placidez, no lago da Galiléia, a barca dos pescadores. Deitavam a rede que retornava vazia, a natureza agitou-se. Raios e trovões, ansiedade e palidez. A chuva molhava os rostos, deixando estampar o medo em todos. Despertando o mestre, acalmou a tempestade e a barca. Pescadores de homens, Jesus é o sol da esperança. Pescadores de homens, Jesus é o sol da esperança. Almas sofridas e cansadas, Jesus é o bom pastor. Nas nossas turbulências e conflitos, nas nossas dores e sofrimentos. Nas nossas angústias e ressentimentos, busquemos Jesus, o modelo para as nossas vidas. Pescadores de homens, Jesus é o sol da esperança. Almas sofridas e cansadas, Jesus é o bom pastor. Pescadores de homens, Jesus é o sol da esperança. Almas sofridas e cansadas, Jesus é o bom pastor. Amigo ouvinte, está entrando no ar, sob as ondas da Rádio Rio de Janeiro, o programa Evangelho e Vida, como já anunciado. Eu me chamo Henrique Parente e ao som dessa música, desse canto, a capela que fiz, da nossa companheira Ana Cláudia Bittencourt. Senhor, comemoramos nesta semana, nesse fim de ano, o aniversário, simbolicamente, comemoramos o aniversário desse homem extraordinário chamado Jesus de Nazaré. Sabemos que a data 25 de dezembro é uma data que foi adaptada às necessidades humanas. Mas o que importa, importa mesmo, é saber da presença de Jesus aqui no mundo, junto de nós. Marcou, definitivamente, uma presença que já existia antes mesmo que nós tivéssemos noção disso. Ele mesmo disse certa vez, antes que Abraão fosse feito, eu sou. E ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, a data, ela é uma data que simboliza verdadeiramente a figura humana desse ser que alcançou a estatura da divindade. Desse ser que foi criado, como todos nós, simples e ignorantes, como nos ensina o Espiritismo, mas que alcançou a estatura de identificação com o seu próprio Criador. Assim como ele mesmo disse certa vez, sede perfeitos como o perfeito é vosso Pai que está nos céus, nos indicando um caminho que todos nós vamos um dia alcançar. Esse estado de identificação, de harmonia com o próprio Criador. E quando chegarmos a uma estatura como essa, seremos semelhantes, sim, ao Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, já nos disse Paulo de Tarso certa vez, compreendendo que dentro de toda criatura humana existe a presença divina. Existe a essência daquele que nos criou e que é a perfeição absoluta. Nós alcançamos com a evolução, com o amadurecimento, através das muitas e muitas vidas, esse estado de identificação, ao que Kardec nos ensina em sua obra A Gênese, que é um estado de perfeição relativo aos seres criados. Mas é um estado em que nós temos o maior exemplo de todos, que é a figura de Jesus de Nazaré. Então, ele nos acompanha desde sempre. E há tantos e tantos outros milhares de espíritos, sobre a sua orientação, sobre a sua proteção, sobre o seu estímulo, para que a gente compreenda a essência e o sentido verdadeiro da vida. O João, o evangelista, no início do livro do Evangelho, segundo João, diz lá, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Se referindo a Jesus. É o ser que, alcançando essa estatura de identificação, se torna também um co-criador. Deus com ele, ele com Deus, e essa capacidade divina se estende também às possibilidades da construção de toda essa estrutura planetária e de outros. E também existem outros como ele. Mas ele, o Cristo, como chamamos, como é acostumado chamar, ele tem essa possibilidade para nós aqui, nessa parte da humanidade que forma o nosso planeta, tanto no plano físico como no plano espiritual. Nós somos bilhões de almas conduzidas por este ser e que trabalha com outros tantos companheiros espirituais que alcançaram, estão alcançando uma evolução maior e por isso tem condições de administrar, ajudar todo o processo, mas todos eles orientados por Jesus de Nazaré. Então, esta data, ela é uma data que ela é importantíssima para todos nós. Porque ela revela a presença de Deus junto a cada um de nós através da natureza divina que todos nós possuímos. Nós temos muitas escolas iniciáticas que apresentam e falam a respeito da vida. mas isso me faz lembrar uma frase do grande poeta francês o Vitor Hugo quando diz que todos são como tochas, archotes e Jesus é o dia, é o sol. Porque tudo que existe nesse planeta, toda a orientação de fundo filosófico, religioso, tem a presença de Jesus. Alguns eu chamo de o governador do planeta, né? Também muito acertado. porque realmente ele que está por trás de todas essas coisas. Mas esse estar por trás não significa manipular. Significa estimular o crescimento de cada um. Para que cada pessoa descubra a essência divina que tem dentro de si. E por isso esse método tão incrível chamado reencarnação que nos dá a oportunidade de recomeçar a nossa tarefa que não conseguimos concluir numa única existência. Como nos transformar num ser tão iluminado do dia para a noite? É preciso sim ter muitos e muitos e milhares de recomeços e convivendo com as adversidades da vida, com as conquistas, nos relacionando com as pessoas de variadas formas para poder descobrir, entender e sentir o que é ser um filho de Deus. depois de muito e muito tempo nós passamos a querer a viver de uma maneira diferente. É o que acontece na atualidade com muitas e muitas pessoas. Nós mesmos nem fazemos ideia fazemos perdão fazemos ideia a respeito da quantidade de pessoas boas que existem pelo mundo. Porque ainda vivemos sob a sombra do mal de muitos ainda e temos a sensação às vezes que o mundo não está mudando muito. Mas quando olhamos a própria história da humanidade e vemos o pensamento de muitas e comportamento de muitas e tantas pessoas dá para perceber que o mundo está diferente. Hoje o anseio por liberdade o anseio por respeito a luta contra o preconceito demonstra que as pessoas estão se modificando. Que a gente vai percebendo pouco a pouco a importância de estarmos vivendo em harmonia coisa que antes no passado não era realmente possível. Mas Jesus veio na época ideal para que isso acontecesse porque ele tem o controle sobre todas essas coisas. Então ele sabe o caminho em que vamos trilhar e superar todas as dificuldades que envolvem a luta de cada dia. entendemos que a vida por ser por demais preciosa e que a necessidade de identificação com o Criador é tão grande que demanda muito tempo realmente para alcançarmos esse estado. E muitas dificuldades surgem no caminho porque é fruto do processo de desenvolvimento pois nós não fomos criados robôs programados para termos o comportamento ideal. Nós vamos descobrindo com a própria experiência como devemos nos comportar escolher o sentimento que desejamos ter em nossa alma em nosso coração é preciso que isso seja voluntário é preciso que isso seja compreendido mesmo profundamente porque é preciso que seja verdadeiro. O Paulo de Tarso numa comunicação lá no finalzinho do livro dos espíritos na questão mil e nove diz assim o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo e do bem idealizado pelo arquétipo humano pelo homem Deus por Jesus Cristo que belíssima frase né e num parágrafo anterior ele diz que o objetivo da humanidade é gravitar para a unidade divina que exatamente isso que estamos comentando aqui nesse programa amigo ouvinte evangelho e vida de hoje que retrata o pensamento vinculado a Jesus nesse período de Natal né nessas reflexões tão importantes para todos nós num ano em que decorreram coisas tão diferentes é um ano difícil para muitos e milhares de pessoas mas o nosso olhar é como pessoas que pensam e refletem a respeito dos ensinamentos de Jesus entendendo que a vida não começa no berço e não termina no túmulo que existe uma estrutura de felicidade destinada a todos nós é o que Jesus nos ensina porque ele é o nosso orientador na questão 625 deste mesmo livro dos espíritos Kardec perguntou né a respeito do tipo ideal o modelo que Deus tem oferecido para a humanidade para que lhe sirva de guia né e de modelo naturalmente e a resposta é Jesus não é à toa que o Paulo né vem nessa mesma nesse mesmo sentido dizer né que ele é o modelo ele é o arquétipo humano ele é o homem Deus porque ele representa para nós essa ponte entre o ser humano a criação o ser criado e o próprio criador que é incriado a gente não consegue consegue compreender Deus na sua estrutura profunda mas a gente pode compreender Deus a partir daquilo que ele não pode deixar de ser como nos ensina logo no iniciozinho o livro dos espíritos então a gente percebe as perfeições divinas algumas delas né alguns dos seus atributos e através disso a gente estabelece um senso um senso comum e percebe que tudo que não foi criado pelo homem foi criado por essa inteligência suprema causa primeira de todas as coisas e quando a gente se integra na compreensão dessas coisas todas da natureza e passa a observar o que vai dentro de nós da nossa alma o que nos move verdadeiramente e vai aprendendo pouco a pouco a selecionar aquilo que realmente tem valor pra nós deixando de lado aquilo que não tem valor e aquilo pouco a pouco vai se apagando e vai dando força aquilo que realmente tem ressonância e se identifica com o que vem de Deus Deus é tão maravilhoso que permite a gente viver as coisas que a gente já entende serem ruins pra que a gente possa compreender realmente o valor das coisas que são boas e verdadeiras que são eternas por isso a evolução ela é longa né ela é lenta pelo menos ao nosso olhar pelo nosso olhar mas ela é verdadeira ela é eficaz ela acontece dia a dia por isso que Jesus ensina pra nós que Deus faz com que o sol nasça sobre bons e maus e a chuva caia sobre justos e injustos porque é um direito natural que o Pai nos concede pra que todos tenham as mesmas oportunidades estamos estamos diante de provas de expiações de crescimento de amadurecimento e de tantas outras coisas que envolvem a importância da nossa vida me lembro agora de um de um texto da Bíblia do Velho Testamento do profeta Isaías quando fala a respeito de Jesus Isaías profetizou a respeito do Messias e é chamado por muitos de o quinto evangelista e na descrição física e moral de Jesus do Cristo ele diz o seguinte que ele não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para o que desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam um rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum isso está no livro de Isaías no capítulo cinquenta e três mas o ensinamento que ele propunha era um ensinamento de transformação de autoavaliação é importante lembrar ali aquele momento da mulher que ia ser apedrejada e ele fez com algumas palavras com que as pessoas não conseguissem ir adiante daquele ato depois diz aquela mulher mulher onde estão aqueles que te condenavam e ela respondeu se foram todos senhor e ele diz para ela novamente não tornes a pecar vá segue a tua vida ele não ele não a condena ele deixa livre para que ela seja responsável pela sua atitude naquele momento ele auxiliou naquele processo mas depois ela caminharia sem a presença física dele mas aquela experiência acho que aquela pessoa nunca mais iria esquecer acho que quando a gente tem uma experiência com Jesus mesmo que não tenha conhecido ele lá atrás na Galileia convivido visto etc e tal mas uma experiência pessoal uma experiência onde a gente observa os seus ensinamentos e encontra ali sentido para as nossas vidas tudo que ele ensina faz sentido para cada um de nós é a essência da felicidade presente e futura lá no capítulo sexto do evangelho segundo o espiritismo no item cinco no texto assinado pelo Espírito da Verdade que entendemos seu próprio Jesus ele diz que como um feixe reunia em feixes o bem esparso pela humanidade daí mais uma vez a gente percebe a presença de Jesus na cultura humana desse nosso planeta reunia em feixes o bem esparso pela humanidade ou seja todas as revelações todo o conteúdo que auxilia um homem ir ao encontro do sagrado de Deus tem a presença de Jesus não importa a latitude desse planeta a cultura porque ele é o orientador maior e acima dele é Deus então percebemos a importância desse ser na nossa vida a importância de Jesus que caminha conosco todos os dias como ele mesmo disse até a consumação dos ciclos entendendo ciclos a palavra grega é on no sentido do nosso desenvolvimento de período então até que a gente alcance uma estatura de evolução tão grande que a gente possa caminhar com as próprias pernas ele estará junto de nós eu diria que por todos os tempos até a gente alcançar a sua própria estatura de perfeição de identificação com o Criador é este ser iluminado magnífico e que tem nessa data nesse período de fim de ano uma presença mais viva em nossos corações devido a comemoração desse aniversário desse natal que significa nascimento o natalício o nascimento de Jesus fica mais vivo em nossos corações então que possamos aproveitar nesse fim de ano logo em alguns dias entraremos num ano novo e as pessoas normalmente desejam umas às outras e comemoram aquela coisa toda mas a importância de lutar para viver aquilo que a gente deseja e quando a gente lembra de Jesus mandando a gente fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse é a referência maior porque se estabelece um laço de fraternidade um laço de humanidade um laço de respeito de harmonia com todas as coisas que há na terra não só com os homens mas com tudo que existe à nossa volta é preciso entender que apesar da liberdade temos limites esbarramos nos outros então é preciso ali diminuir o nosso volume e observar o que está acontecendo à nossa volta e colaborar para que as coisas para que o mundo possa modificar-se verdadeiramente e estamos chegando no fim do nosso programa de hoje sempre agradecidos pela oportunidade de falarmos dessas coisas que são tão importantes para nós e eu gostaria de lembrar da música que cantei a capela no início chama-se A Barca é da Ana Cláudia Bittencourt e eu vou terminar o programa de hoje lendo um poema do livro Antologia Mediúnica do Natal da psicografia nosso querido Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos de número 62 intitulado Gestos Simples Não te proclames inútil porque te falte vintém o amor espontâneo e puro é a fonte de todo bem se o desejo de ajudar é a força com que te afinas resguarda-te na humildade olha as coisas pequeninas toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa na exaltação do melhor começa da própria casa a queixa dos entes caros traze a bênção da esperança suporta com paciência o choro de uma criança se um parente vive errado dá-lhe a vida estranha e louca apresse no sentimento e a caridade na boca lava o prato que te serve compõe a roupa da mesa toma a vassoura e protege a formação da limpeza na indiferença da rua por mais pressa em teu caminho estende o braço ao enfermo que segue triste sozinho atravessando a calçada coopera em favor do aceio e desloca todo o entrave que perturbe o passo alheio estira a semente amiga no extenso lençol do chão envolvendo a própria estrada em vida perfume e pão articula onde estiveres verbo doce e cristalino duas frases de bondade elevam qualquer destino não ouvides que Jesus o mestre da redenção trouxe a luz do céu a terra no ouro do coração Casimiro Cunha amigo ouvinte que a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo acompanha cada um neste final e no início de um novo ano que possamos fazer um ano diferente em nossos corações confiando em Deus confiando no futuro entendendo que somos seres imortais que a paz do nosso Senhor envolva toda a humanidade obrigado amigo ouvinte pelo carinho pela paciência de sempre que possamos estar aqui mais uma vez neste programa chamado Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro